E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte o pessoal me perguntou por que que eu já não uso a minha raikaza já que ela já é conversão já tá upada né tá vendo aqui olha os atributos eu acho que ela tem mais atributo que o grau não se vá sei lá quer ver aí ó tem mais do que o grau do ao pessoal por que que você não usa raikaza tal eu fui mano eu vou fazer a mega energia dela primeiro a gente tá como que tá com 154 a gente precisa de 200 daqui a pouco a gente consegue fazer ela pessoal é só ter paciência que ela vai entrar no time o bom é que eu tô upando o resto do time porque ela já tá no máximo assim que a gente consegue deixar VIP zero né tá 30 aqui a intimidade que eu acho que tá mais de 100 então assim quando ela entrar a gente pode ficar variando o time mas vamos lá explicação para vocês por que que eu não uso ela agora pessoal é bem simples causa da habilidade dela essa aqui ó o que que vai acontecer cada um desses Pokémon que tem uma habilidade né cada um tem uma habilidade e isso pesa no PVP ainda mais quando eu vou lutar que eu pego Tires mais alta então se eu ficar com Pokémon mais nerfado no sentido assim não tiver uma habilidade eu vou sair do prejuízo então vamos supor no caso da minha de anse ela tem o Light Mirror que antes era esse aqui ó ele nem aparece aqui mas era Mexican Bolt resumindo ela reflete status negativo então reflete Stealth Rock Toxic qualquer coisa que lançar nela ela vai refletir se for de status a minha tá por ele ela tem o PC surge ela vai invocar um terreno psíquico no qual aumenta o meu dano psíquico faz com que ela não receba danos de prioridade por exemplo não pode usar proteção pode usar aqui de ataque para baixo nada disso aí ela fica em muita minha tá ativada só que isso é um pouco é não na imune não a tá ativado é o da tá para o bolo tá para o filho e confundir no caso dela é só essas que eu falei mesmo é o roupa ele tem o timer distorção que ele literalmente vai acertar um trick room quando ele entra vai inverter né quem é mais rápido fica mais lento que é mais lento que é mais rápido o blase que ele tem o Speed Buster antes de dar de fazer a Mega Evolução a cada turno ele ganha um de Speed depois que ele faz pega a Mega Evolução ele ganha esse Fight Flame que aumenta basicamente aumenta o dano dele ele ganha um bônus de damage a gente tem a giratina que primeiramente ela tem o pressure ou seja cada ataque que der nela vai arrancar um a mais então você usar um earthquake nela em vez de você gastar um PP você gasta dois então três earthquake você já não consegue usar mais ela gasta os e depois que ela vira Mega ela ativa o gravity reversal que antigamente era o levitate ou seja ela fica imune ataque do tipo terra isso é bem interessante e o Groudon que tem o lava-fio de mar na verdade era o Dalt aqui que depois virava a habilidade do Groudon que eu não me lembra lembrei é Solar Desert Land aqui ó o Dalt aqui virava Desert Land Qual que é a diferença pessoal o Dalt ele sobrepõe o Dizzy que é chuva ou no caso do da Raikaza Warlock que meio que anula os efeitos mas anula para ela é um pouco complicado não daria para mim explicar agora o importante é a próxima o desert land ou o se eu não me engano é Rize alguma coisa que é o da baleia eu vou mostrar aqui que fica mais fácil que eu não tenha baleia aqui agora não vou tentar adivinhar aqui para vocês eu não vou não vou saber fazer direitinho então eu vou mostrar aqui para vocês exatamente cada um aqui ó o Groudon começa pelo Groudon ó essa essa habilidade dele aqui ó e se ele já tá com ela que ó ele pega é só antes de virar né que ele tá com Down e ou seja ele sobrepõe a chuva depois ele vira Desert Land que esse aqui o Ok esse é o que ele vai virar no caso da baleia é diferente aqui ó a baleia vai ser assim ó o opa se eu colocar nela e aqui ó no caso da baleia ela primeiramente ela tem o Dizzy que é a chuva depois ela invoca a primal ceia quando ela mega evolui é basicamente no Dizzy vai fazer chover ataques do tipo elétricos não vai dar dano ó perdão ataques do tipo elétrico ela não vai errar então por exemplo todo mundo coloca o Thunder ela não tá mas eu vou mostrar para vocês por isso que toda baleia usa esse ataque aqui pessoal ó cadê mano o Thunder dela vai tá aqui para frente eu não vi aqui ó aqui ó por isso que toda baleia usa essa skill ela tem a curaça bem baixa tá vendo é 70% só que durante a chuva ela fica 100% então os cara que usa baleia usa essa skill porque dá muito dano e ela não erra essa é a vantagem ele entra em campo invoca a chuva e o Thunder não vai errar no caso do Groudon ele não tem essa vantagem de não errar mas ele tem a resistência por exemplo quando ele tá sobre efeito da do sol normal que é o Dauri ataques do tipo água arranca pouco quando ele vai para a desert land que a mega evolução ele nem recebe ataque de água por isso que quando alguém tá usando um pokémon de água e você entra com Groudon e mega evolui ele não vai receber dano de água ele recebe outro tipo de dano de água não o Caio do mesmo jeito depois que ele ativa a primal ceia ele fica imune ataque do tipo fogo você não consegue dar dano de fogo ele não vai receber hit por isso que quem tem baleia ou quem tem que a obra fica um trocando quando sobrepõe o outro entendeu o cara tá com clima de chuva o outro coloca o grau não vira sol depois entra chuva e tal a raiz casa é um pouco diferente tudo isso eu tô fazendo só para explicar o negócio da raiz casa mas é porque me pediram pessoal talvez vocês já saibam isso aqui mas tem gente que não sabe então tô explicando a raiz casa ela primeiramente ela vai estar com essa aqui pessoal ela vem com essa que eu ar look ela simplesmente vai anular efeitos de clima então por exemplo se tivesse sandstorm ela não ia receber dano é no caso da baleia que não pode que o dano de fogo nela diminui quando ela tá na água com ar look ela literalmente vai anular esse efeito então você pode acertar dano de fogo nela ela meio que anula esse não é tão importante o importante essa segunda aqui ó delta stream porque com a delta screen ela passa a anular o efeito das outras então ela vai virar uma áurea mesmo vira um vento por isso que o nome é esse delta stream é tempestade tempestade delta alguma coisa nesse sentido o que que ela faz ela vai sobrepor então com essa mega evolução ela ativa delta stream ela vai tirar o sol ou tirar a chuva mesmo que seja primal ceia ou desert land ela vai anular as duas além de ela perder as fraquezas então por exemplo ela é dragão e voador ela tem fraqueza gelo com essa delta stream aqui ela perde as fraquezas do tipo voador então por exemplo ela não vai receber mais dano de gelo porque ela tá com a delta stream dando choque ela também não recebe ela já não recebia porque a dragão agora que não recebe mesmo e ela já resiste a vários ataques então quando ela vira a delta stream a única coisa basicamente que acerta ela é ataque do tipo pedra dragão e fada somente esses três o resto não dá dano nela então imagina gelo que era pela apanhar duas vezes com a delta stream ela ganhando normal ela não vai ganhar esse super efetivo mais e esse é o motivo de eu não usar aí casa porque como a minha não tem Mega eu não vou poder lutar por exemplo contra a baleia ou contra o grau não porque se eles entrar eles vai ter o buff do clima e eu não vou ter nenhuma vantagem sobre isso eu vou apanhar então ela só tem o ar look eu ainda não tenho a evolução vocês olharem aqui ó quando eu bego evoluir tá vendo vai ativar habilidade no caso a minha conversão então eu acho que ela tá com nome diferente tá com dragon king mas é a mesma coisa é é para ser um vídeo de pvp espero que isso não atrapalhe quem tá querendo assistir pronto pessoal agora para o vídeo não ficar só conversa agora eu vou fazer um pvp opa vou fazer um pvp aqui para a gente ver isso na prática apesar de ó aqui o cara tem a tem a raikaza vamos ver se ele vai usar ela para a gente testar aquilo que eu falei para vocês basicamente então eu não uso a minha raikaza porque ela não tem Mega se ela não tem Mega logo ela não pode usar a habilidade dela que é o mais roubado aí o cara colocou a dele vamos ver como é que é a lá pessoal ele tá usando ar look quando ele fazer a mega evolução com certeza ela vai aprender a de a delta stream aí aqui que eu falei para vocês ela vai perder as fraquezas e vai ela vai perder as fraquezas do tipo gelo vai ganhar resistência ataque elétrico e vai ficar mais roubada então é basicamente isso eu poderia dar um tóxico aqui mas ele tem um pokémon imune mas eu vou dar light screen e agora eu posso dar tóxico e eu ia dar tóxico e não deu mas agora eu vou dar aqui ó e aí e aí e aí ele tem pois não resistência ó ah não mas ele vai bater primeiro tá de boa de boa tá de boa de poás ó ok a mano entrou logo que eu não consigo eu tô nada em pessoal nos demos mal se eu não me engano blase que tem vantagem contra isso se eu não me engano ele deu nesse plot ali aí eu já não tenho vantagem mais né eu vou tentar retar que depois né apesar de que eu tô achando ele com muito HP para mim poder aí aí eu bati primeiro Nossa eu não bati primeiro caraca então não dá mano se eu fiz o blase que não passou ele com um Speed Buster ninguém mais passa aí realmente né também aí não dá né pessoal esse está de brincadeira com a minha cara E aí 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 e meio do mês eu já tô enfrentando esses cara forte desse jeito imagina quando chegar no final do mês eu já tinha 14 ainda mano caracas aqui pessoal que acabei de explicar para vocês o cara tem os três lendários aí se ele tiver mega nos três vocês vão ver vai ter Delta screen desert land e primal ceia love obviamente o único aqui que eu tenho que tem algumas que o pano lá o deles é o meu grau do ó vamos ver ó ele mega evoluiu pessoal vamos ver olha lá ó e olha aqui que ativou tá vendo essa skill aqui é o Delta stream que eu falei para vocês ó e essa é a habilidade que eu falei para vocês que que tava que o meu que o meu raio casa ainda não tem nem porque eu não tem essa habilidade ativada a cara ele deu outro é de fake ali eu vou dar um tóxico E aí oi e eu podia salvar né Eu tento fazer isso oi 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 cara ele vai dar tá que dragão deixa eu comentar selecto ele É, ele deu o ataque Tipo dragão, de fato Tá, vou dar um bom blast Aí, ó Contra a fada, ela tem a fraqueza ainda Vocês viram que ela morreu bem fácil E agora, mano? Lucario Aparentemente esse cara é uma conta level baixa Era É, basicamente isso Vamos procurar mais uma pra gente fazer a saideira Pra esse vídeo não ser só essa explicação Vamos lá, hein Procurar mais um Olha, achou um bem rapidinho Pessoal, ele tem Dois Pokémon normal e um editado Essa baleia aqui, ó Ela tá com a mesma habilidade da Raikaza, tá? Ela tem o Delta Stream também Ahn... Minha única preocupação é se ele é bem upado ou não Entendeu? Se ele tá level alto Porque esses caras que usam essa baleia Normalmente é cara que dona muito Então, não são as lutas mais difícil Mas eu vou tentar mesmo assim Vou dar o self-walk aqui Ele já virou mega Então a primal ceia, quer ver? Tá vendo que tá chovendo? Desse jeito aqui Se ele der o Thunder Ele não vai errar Ele tá dando calma Mas ele quer se buffar Pra mim não faz diferença Tudo bem Vou dar o Light Screen E o Origin Pulse Ok, entrou a Lugia Eu vou fazer o seguinte Que eu acho que ela vai limpar o self Eu vou só me corar Depois eu coloco outro self Não, eu bati primeiro Vai dar a Era Blast Ok Eu achei que era de limpar o campo Mas já que ela limpou Tudo bem Vou dar a Toxic então Toxic Real Wind Provenossauro Parece que ele é level baixo também Pessoal Vamos ver Loot bom Vou pôr minha TAPOLELE Ok Ele pode pôr o Rupa né Vou dar a mão Blast Cara Eu pensei que ele ia trocar Ele não trocou Eu tentar o Blizzard expôr Mano Eu tentando dar um prejite no cara E o cara Esse aqui eu já percebi Que ele só clica Mano Ele não Ele não tá usando estratégia nenhuma É só clicar no botão E vambora E agora veio a baleia A baleia dele tá mega né Até usou aquela hora né Que ele deu O Calmite Aí ó De novo Acho que agora Eu arranco mais um Psy-Shock Quer ver? Não Foi no Psy-Psy mesmo Ok Mas eu sou mais rápido Não sei quanto que isso importa Mas Bem Eu vou dar o Psy-Shock Que aí eu dou dano pelo lado de si Porque a SDF dela já tá aumentada em 100% Ok Acho que ele não contou com isso né Acho que ele pensou que ele ia corar E depois tal Mas eu já tinha o Psy-Shock O Psy-Shock ele é dano mais Mas ele dá dano pelo tipo físico pessoal Por isso que o Calm Mind dela Pra mim não fez diferença Ó A baleia que eu falei pra vocês lá Ela tá com ar de luck Viram? Isso que eu falei que é roubado Cadê o Flash Cannon? Tirou minha defesa Mas se esse HP que ela tá ali Ela morre já Ok Mais algum? Aí ó Tem um Grawdon Como todos os bichinhos dele eram mega Eu imagino que esse vai ser mega também Não Se é mega eu não sei Ele não usou né Me matou Ok Tudo bem Tudo bem Ah mano Bugou Mano Tem uma falta de paciência Quando esse jogo buga Essa semana Bugou Eu tava perdendo Pelo menos dessa vez Eu não tava perdendo Eu não entendo Pra que isso Esse bug Que dá Às vezes Não faz o menor sentido Pra mim Só pra ver Eu já vou receber Só pode Vou fazer o seguinte Eu vou pôr o Blaser Aqui Já que ele não tem A extorsão temporal Que aí eu mato Ele no Radiamp É bem mais rápido Só vai demorar demais Eu vou mais velhando Que eu não Viver e ser escuro Largou de novo mano O que tá acontecendo Cara Hoje tá tenso Viu pessoal Tá dando não Ó Consegui Muito lag mano Muito lag mesmo Vocês estão entendendo Ó Lightamp Morreu Tem mais um Eu acho Tem aluga Tem aluga De fato Morreu também Isso aí É isso aí Level 92 Pra isso pessoal Espero vocês tenham entendido Aí a parada Das Habilidades Esse é o motivo De eu não usar A Raikaz ainda Mas assim que ela virar Mega a gente vai usar Obrigado por assistir Da like, compartilha Se inscreva no canal Comenta aí embaixo Se você deixa um beijo Vocês no próximo vídeo E tchau 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 Tchau